Oi gente, tudo bem com vocês? Como perceberam, eu saí do estúdio e vim para o Parque do Peão de Barretos. Essa arena é uma das principais do mundo em relação a rodeio. Abriu, abriu a porteira, me ajudou! Nossa Senhora do Palasco! E a maior parte da história da minha entrevistada de hoje aconteceu aqui. Gente, eu só queria falar que onde nós estamos é lindo. Aqui o Parque do Peão, eu quero agradecer também, porque eles abriram para a gente aqui o Parque do Peão. E a minha personagem, a minha entrevistada de hoje, ela já foi entrevistada por muitas pessoas. Jô Soares, Gugu, Faustão, Hebe, Jô, Geraldo Luiz, recentemente, Luciana Gimenez, Serginho Grosman. É porque a minha entrevistada de hoje foi e é a primeira locutora de rodeio do mundo. Vocês têm noção? Ela foi a mulher que abriu as porteiras, digamos assim, para outras mulheres e para o público feminino também vir para o rodeio. Eu vou falar hoje com a Mara Magalhães. Existem três tipos de homem, o que mexe e abraça, o que morde e amassa, mas o preferido é aquele que dá palmada no bumbum das muchachas! Todo mundo conhece, eu não tenho nem que apresentar, né? Porque as pessoas lembram dela, ainda mais aqui no interior, que rodeio em pera. Mara, muito obrigada, viu, por ter aceito o meu convite, por vir gravar comigo aqui o Sem Filtro, especial, externa. Bom, eu quero agradecer a Larissa, Larissa tem um futuro brilhante, ela é linda, meiga, pura, rápida, rápida como eu, gosto de mulher rápida, agilizada. E eu só tenho que agradecer de estar no Sem Filtro e desejar, assim, um beijo, porque essas duzentas e duas cidades são cidades sertanejas, cidades do gado, da pecuária, cidade de quem usa bota, chapéu, de quem ama o rodeio, de quem ama o animal. Então, assim, um segura peão da Mara Magalhães pra vocês. Gente, eu já adianto que aqui nós vamos falar brevemente da história da Mara, porque como vocês sabem, o Tela 2, a nossa plataforma de streaming aqui do SBT, está preparando uma série. Surpreendentes, vai vir pra contar várias histórias e a Mara é uma delas e eu vou adiantar que, assim, tá? Demais. Mas vamos lá, Mara, você começou no mundo do rodeio onde eram homens, nunca havia tido uma mulher locutora no mundo todo. Como que foi isso pra você? Ah, pra mim foi um estímulo, né? Foi algo, assim, empolgante, porque eu gosto de desafio. Eu sou uma pessoa que eu me desafio, eu não desafio ninguém e eu não concorro com ninguém, porque eu acredito que tem espaço pra todo mundo, tem espaço na televisão pra todo mundo, não precisa ficar esse jogo de faca, um querendo matar outro. Eu acho que tem talento pra todas as pessoas, desde que elas se garantam, mas o que é difícil hoje é as pessoas se garantirem, então tá difícil, né? Sempre foi difícil tudo. E no rodeio, eu acredito que foi até fácil, perto do que eu tô vendo hoje, né? Porque eu não tinha concorrente, eu era a única mulher e, claro, eu acredito que os caras, vendo esse empoderamento, que eu inclusive nem sabia o que queria dizer essa palavra, eu empoderei sem saber o que era empoderar, eles acho que estranharam, falaram uma mulher na arena, narrando o rodeio, mas é que eu fui criada no sítio, a minha essência é sertaneja, eu adoro a natureza, eu sou apaixonada, eu adoro os cavalos, eu adoro os animais, eu nunca maltratei os animais, tenho o maior amor e eu acredito que o bom da vida é isso, essa conexão com a natureza, ela traz paz, ela traz alegria, ela traz amor. Mas quando você começou, era difícil, né? Eu acho que pros caras te olhar e falar assim, sou uma mulher fazendo o que eu faço e até então não existia. Você chegou a sentir, assim, uma barreira deles? Eu sei que depois vocês acabaram ficando amigos, né? Por conviver junto, mas nesse primeiro momento, existiu barreira? Ah, claro que existiu barreira, né? Porque eu sempre entrei na arena e botei pra arregaçar. Eu, existe vários tipos de profissionais. Eu sempre trabalhei na minha vida assim, se um boi, se abrir a porteira e um boi me pegar, vai ser meu último dia, então eu trabalho todos os dias como se fosse a primeira vez e a última. Então não existia essa, ai, quinta eu vou fazer malemar, sexta, assim, todo dia eu dava o meu máximo, tanto que quando eu saía da arena, eu saía leve. Mas eu não fazia isso pra competir com ninguém. E outra coisa, eu analisava muito, né? Porque quem entra em segundo, tem que ver as falhas do primeiro, aonde ele errou. Porque entrar primeiro é muito mais fácil. Quem entra em primeiro pra narrar, faz tudo, mas ele sempre deixa uma falha. Eu trabalhava em cima da falha. Então, quer dizer, eu sempre fui uma pessoa que eu trabalho em cima da falha das pessoas. Eu sei, eu analisava, olhava, então não tinha como perder. Mas isso, não pra ser melhor, isso era pra defender o pão de cada dia e o cachê que a comissão estava me pagando. Porque quando você trabalha numa empresa, você é empregada da comissão da festa. Você tem que dar o seu melhor. Então eu não competia com ninguém, eu competia comigo mesmo. Nesse período, você viveu quantos anos no rodeio? 28. Foram 28 anos. Então sua vida toda foi dentro da arena. Como que era isso? A minha vida toda foi comunicação, né? Eu trabalhei com rádio, eu fui modelo. Antes disso, eu fui, tentei ser atriz no Rio de Janeiro, foi complicado, não deu certo, eu voltei. E tudo começou na igreja, né? Eu falava poesia, cantava. E aí aflorou, né? Nesse meio rural de eu ir conhecer o Brasil inteiro. E a grande verdade é que a comunicação tá no meu sangue, né? Eu sou uma pessoa carismática, eu adoro me comunicar, eu adoro conversar, eu adoro ouvir, eu adoro aprender, como eu estou aprendendo com você. E 28 anos de comunicação, de rádio, televisão, programas de TV, de conhecer pessoas. O que que você já participou, assim, de programas de TV? Olha, eu fui tema da novela América, né? Que foi inspirado na minha vida, foi inspirado na minha vida, foi um grande presente. Eu fui no Faustão oito vezes, fui na Hebe, duas vezes a Hebe foi minha madrinha. Eu fui no Gugu, acho que umas dez vezes, né? Memorial, Gugu Liberato. Eu fui no Serginho Grózman, eu fui no Jô Soares, no Geraldo Luiz, na Luciana Gimenez. Eu apresentei o último show Amigos da Rede Globo de televisão. Eu apresentei Amigos e Sucesso da Rede Record. Quer dizer, eu nem me recordo. E também, a minha primeira oportunidade foi na TV Rodeio do Neymar Cedo, que é daqui da cidade de Barretos. A gente nunca pode esquecer. Obrigado, Neite, agradeço de coração a minha primeira oportunidade. Eu sentei, como eu estivesse sentada agora, eu sabia três versos de rodeio e eu falei assim como eu já fosse a locutora, né? Quero agradecer ao Neymar Cedo. Você me contou que quando você começou, é que eu sempre falo aqui no Sem Filtro, a gente tem que começar. De algum lugar, de algum jeito, a gente tem que começar, porque quando eu estava fazendo faculdade, apareceu um estágio para mim na TV Câmara e eu cheguei em casa para a minha mãe, nossa mãe, eu estou com medo, porque eu não sei se eu sei fazer ainda, eu estou no primeiro ano de faculdade. E a minha mãe falou assim, ó, vai porque o cavalo alado não passa duas vezes na sua frente. E com você foi isso, porque você teve a oportunidade, não sabia, nunca tinha feito nada, assim, narrou um rodeio. Antes disso, acho que foi um rodeio que você narrou? É, eu sabia que eu tinha a voz, porque eu e meu irmão cantávamos juntos. Ele cantava Tchon Carreiro, né? Cantava Divino e Dona Izete. Então, quer dizer, porque os meus pais sempre foram ligados à música, né? E a gente sempre gostou, eles sempre foram ligados ao rodeio. Eu fui criada em sítio, fazendo. Então, o que acontece? Você já se colocou, né, ali, olha, eu sou. É, eu sou. E pronto, acabou, e é isso aí. Então, é bem por isso, eu sou e ponto. E foi. E fui. Porque, às vezes, nós, principalmente mulheres, a gente vive numa sociedade que ela nos amedronta em muitas coisas. Por exemplo, você. Poderia ter sido amedrontada de pisar numa arena onde só tem homens no mundo machista. E não. Você foi e fez. Você tem, você... Eu conversando com a Mara, pra gravar a série, eu percebo que ela não tem noção do quão é grande e quanto as pessoas poderiam ficar, não, eu não vou fazer isso. E você vai e faz. Coragem, né? É, ousadia, vontade de vencer. É, como eu te digo, hoje eu gostaria, assim, de ter muito dinheiro. Não seria pra minha vontade própria, mas seria pra ajudar tantas pessoas que eu estou vendo abandonadas por aí e que está faltando o quê? Amor ao próximo. Então, quer dizer, de repente eu posso galgar uma nova profissão de apresentadora. Sabe por quê? Porque eu acredito que nós temos que distribuir o que nós temos. Nós temos que distribuir o amor. Nós temos que distribuir a compaixão. Porque no mundo de pessoas tão iguais, quem faz a diferença se sobressai. Tem espaço pra todos. Ninguém precisa ficar brigando com ninguém. E foi como no rodeio. Todos brilharam. E eu também. Claro, foi complicado. Foi. Mas você acha que foi mais difícil por você ser mulher? Você escutava piadinha, essas coisas, ou não? Ah, eu nunca dei muito ouvido pra, assim, porque... Essa questão de ser mulher. Porque as pessoas falavam, e posso te falar, eu sempre fui muito respeitada no fundo dos bretes, pelos peões, pelos meus contratantes. Houve contratempos com algumas pessoas. Mas, assim, isso nunca me abalou. Porque eu tenho um psicológico inabalável, né? Agora tem uma coisa, se pisar no meu pé, aí vai ver quem sou eu. Mas, ultimamente, eu ando tendo um controle muito grande. Porque eu aprendi que nem sempre falar, assim, a verdade, brigar, provar. Porque nada nessa vida fica escondido. Então, quer dizer, tudo se descobre. Então, eu acredito muito na força de Deus. Eu acho assim, eu passei por vários momentos este ano, Onde eu tive que me silenciar de grandes mentiras que falaram de mim e da minha família. Mas eu acredito que nenhuma mentira fica escondida. Mas, eu, assim, eu entrego tudo isso muito pra Deus. Porque existe uma lei que chama a lei do retorno. E essa lei, ela é implacável. Então, eu não uso minhas mãos. Eu entrego pra Deus. Falando em família, sua família sempre esteve com você também, né? Você teve duas gestações na arena, digamos assim, no rodeio, viajando. Mais um exemplo de como essa questão não te incomodava, né? É, tinha que ter muita coragem. Hoje eu olho pra trás e penso assim, eu era uma louca. Eu era louca, mas hoje eu não sou louca, não. Hoje eu calculo, analiso e vejo muito bem. Você tem dois filhos, né? É, eu tenho dois filhos. Imagina um boi me pegar, assim. Então... É coisas assim, que eu não tinha juízo. Eu acho que quando a gente é mais jovem, a gente não pensa também tanto. É, eu acredito que a gente não pensa. Tá vivendo, tá tudo ali sendo vivido e tal. Ou a minha fé era muito maior que tudo, né? Que o medo, talvez. É, eu não tinha medo de nada, né? Absolutamente de nada. Porque criança criada em sítio é assim. Nós caçava cobra, né? É, você já foi criada ali nesse meio. Eu fui criada no desafio de não ter medo de nada, né? Então, eu acredito que eu preciso de novos desafios. A vida, enquanto você tá vivendo, você tá respirando. E eu acredito que depois de um câncer, de um covid, de boi que quase me matou na arena... A Mara passou por um período difícil, né? Porque você tava ainda trabalhando, você tava narrando... Não, eu continuei narrando com câncer. E você teve o câncer, como que foi? Foi um câncer onde? Foi um câncer no ovário, né? No esquerdo. E ele foi tirado, foi tirado o ovário e as trompas, né? E, assim, foi algo que eu precisei ficar muito tempo em casa. Porque a recuperação depois do pós-milagre, porque você não acredita, cria uma ansiedade muito grande que as pessoas não sabem. Você não sabe o que comer, não sabe o que fazer. Você tem medo que isso vai voltar pra você. Porque você acha assim, meu Deus, quem sou eu pra conseguir um milagre desse? Tantas pessoas, né? Acabam indo. É, como? Porque de um grupo de 50 mulheres só ficou eu. Então, assim, eu só tenho que agradecer, agradecer, agradecer. Porque, com certeza, só isso já me faz ser uma mulher totalmente realizada. Porque quantas pessoas eu vi partir do meu grupo e eu sofri muito, né? Quantas pessoas eu tô vendo partir. Fora isso, eu perdi uma irmã também, né? Que se suicidou. Então, quer dizer, eu tive que superar várias coisas e logo após o câncer eu perdi um monte de gente. Então, as pessoas estão passando hoje as percas que eu passei há um tempo atrás. Então, o mundo tá doente e eu tô curada. Só que o que eu fiz? Eu peguei o meu tênis, caminhei. Você teve que provar sua autoestima também, né? Pra voltar. Posso te falar a verdade? Quando eu fiquei gorda, careca, porque a pessoa morre a hora que ela vê o cabelo cair, né? Isso é muito difícil. Então, você tem que deixar o cabelo cair. O cabelo vai crescer. Ele vai crescer. Eu não pensava se eu tava bonita, se eu tava feia. Eu pensava que eu queria ficar viva. Entendeu? Eu falava, eu vou ficar viva. E eu ajoelhei, orei, pedi pros meus fãs. Quero agradecer imensamente os meus fãs. As pessoas que me seguem. Eu sou mais fã deles. Porque eles oraram muito por mim. E, assim, abalou, né? Porque um puta do corpo, de repente, eu fiquei hiper gorda. Mas a beleza principal de uma pessoa não é a externa. É a interna. É porque hoje a gente vê tanto nas redes sociais, né? Que tudo é o corpo perfeito, cabelo perfeito, nariz perfeito, tudo perfeito. E não é isso. Não é isso. Olha, eu tenho o do nariz e não tenho interesse nenhum em mudar ele. Eu amo o meu nariz. Eu acho que se eu tirar o meu nariz... É só marca, né? É minha marca registrada. Eu adoro o meu nariz. Jamais farei uma plástica no nariz. Talvez possa colocar um botoxinho. Não sou contra a plástica. Quem tem dinheiro, que faça. Agora, essa obsessão por beleza. A gente tem que ter uma obsessão muito grande. É pelo nosso interior. Em sermos pessoas melhores. E eu fiz isso tudo pra cuidar da minha saúde. Porque eu acredito que você, quando você anda, quando você toma muita água, quando você nada, quando você faz um exercício físico, você está preparada pra novos desafios. Porque a natureza, ela traz uma energia positiva. É totalmente diferente. Olha só, nós estamos aqui, as folhas caindo, sentindo o ar. Então, é diferente. E eu sou muito terra, né? Porque eu fui criada no sítio. E eu amo terra. Eu amo terra. Amo árvore. Eu acho que nós temos que preservar a natureza. Depois de você, depois de tudo que você passou. Covid, câncer, perdas, enfim. Você está feliz? Eu estou. Eu estou super feliz. Mesmo vendo a tristeza que muitos estão passando. Mas eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Porque eu foquei em mim. Amor próprio. É, amor próprio. Autoestima. Porque eu acho que... Eu nunca imaginei que eu chegaria aos 48 anos tão plena como eu estou. E tem outras mulheres, ah, eu estou velha, eu estou... Não. Nunca é velha para recomeçar. É sua melhor idade. Eu estou, assim, me sentindo super plena. Agora isso, eu não quero dizer, ah, e ela está... Não, gente. É a melhor idade. A idade da sabedoria. A idade do amor próprio. A idade também de você ligar o dane-se. Porque as pessoas... Já ensinou muita coisa para muita gente. Acham, né? E eu acho que se existir uma fase melhor que essa, eu queria ter vivido ela antes. Mas tudo tem o tempo certo. É verdade. Mária, muito obrigada. Eu queria só ressaltar que aqui foi só um gostinho da história dela. A gente vai contar tudo na série, surpreendentes. Então, fica atento às nossas redes sociais, à plataforma e ao SBT. Porque a gente vai deixar tudo lá certinho quando será lançado, tá bom? Muito obrigada, Mária. Obrigada. Quanto pelo Sem Filtro, quanto pela sua amizade, quanto pela série, por tudo. Porque a gente está se falando em direto e muito obrigada mesmo. Quero te agradecer, Larissa, de coração. Quero agradecer ao SBT Interior por abrir as portas a essa casa maravilhosa, que tem uma programação linda, que tem uma pessoa tão querida, que está aí, que estamos juntas, viramos amigas, né? E o câmera ali me deu um toque do cabelo. O Renan, hoje estamos com dois cinegrafistas nesse Sem Filtro, Renan e Serginho. Serginho está sofrendo, mas passa bem, com o rebatedor. Vocês não sabem, vocês não sabem o que é gravar um programa de televisão e uma série. Ao ar livre. O que aconteceu por trás disso tudo, né, Larissa? É verdade. Mas então, eu quero agradecer também que chegou aqui agora há pouco o Gustavo, como que chama a loja? Gustavo da Veicol. Veicol. Ele que fez esse percurso aí com a Mara. Então, para que isso acontecesse, a gente conta com parceiros, né? Tanto para a série quanto para o Sem Filtro. A gente nunca faz nada sozinho, né? Ninguém consegue nada sozinho, né? Aquele que acha que sozinho vai conquistar alguma coisa, não chega em lugar nenhum. É verdade. Então, dá uma mão aqui, menina maravilhosa. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Fábio. E obrigada a você que assistiu mais um programa, tá? Eu fico por aqui. Até o próximo. Tchau. Vai lá, abriu a ponteira. Vamos embora. Vai lá. Olha a sua mão. Vai mais pra lá. Vai mais pra lá. Não, 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 não. Segura, calmeu. Ai, que maravilha. Olha, eu só não vou montar porque eu estou de saia, mas eu até sou boa para dar uma montada. Mas pode ir de saia mesmo. Como? A gente não olha. Solva a corda pra gente ver, boiadeiro. Abriu, abriu a ponteira, me ajudou. Nossa Senhora do Palasco, não. Cadê a ação vai me pôr?